Em meio à crise política, o clima no Congresso Nacional deve continuar tenso nesta semana. Partidos de oposição prometem obstruir as votações em protesto contra o governo Michel Temer e as reformas propostas pelo presidente. A oposição cobra a saída de Temer, investigado pelo Supremo Tribunal Federal, com base nas relações de executivos da JBS. Na semana passada, a reunião de Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, destinada à leitura do relatório sobre a reforma trabalhista, terminou em confusão e empurra-empurra entre aliados do Palácio do Planalto e oposicionistas. Os senadores devem tentar votar a proposta nesta semana. Legenda Adriana Zanotto